Fala pessoal! Hoje estamos de volta com a nossa sétima aula. Para que você tenha um bom aproveitamento dessas aulas, assista a aula de número 1. Tá bom? E em diante, hoje nós vamos estar ensinando para vocês como se aplica um fundo em volta do seu texto. Então você vem aqui, corrigir. Aqui no fundo de baixo, no fundo de cima, é onde você vai escolher o fundo. Eu vou escolher o fundo aqui, amarelo. Dá um ok. Lembrando que eu tenho que ativar a opacidade. Deixa eu ver aqui que eu não ativei. Escolhi esse amarelo, dei um ok. E vem no próximo. E agora eu vou escolher de novo o amarelo. Deixa eu ver aqui, para escolher esse amarelo. Vou ativar a opacidade e dá um ok. Observe que o fundo vai ser aplicado. Então, nesse design aqui, eu tenho o texto, o contorno. Além do contorno, eu também tenho o fundo. Lembrando que toda vez que você fizer um fundo em uma letra, não se esqueça de desativar novamente. Porque se você fizer um texto e for colocar outro texto e tiver contorno, você não vai conseguir juntar um ao outro. Legal? Legal?